No Serra Dourada, Ailon abriu o placar para o Goiás. E o Guarani empatou com o gol de Luiz. Final, Goiás 1, Guarani 1. Em Salvador, Luiz Fernando marcou primeiro para o Atlético. O Vitória empatou com o gol de José Welleson. E só não ganhou porque o goleiro Marcos defendeu um pênalti. Final, Vitória 1, Atlético 1.